No caso, nós somos primos, bate aí. Isso é nada, gente, são nada. É sério? É sério, cara. Meu Deus, que milírio vocês postarem no mesmo sangue. Você não sabia que nós somos primos? Não, isso é real. Isso é real, João. Isso é real, João. É sério? É sério, eu juro, eu juro. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Hi, girls, hi, boys. Essa é a Giovanna Chaves e esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje eu tô aqui com dois convidados ilustres. Esses lindos se apresentem. Vocês são mesmas. Minhas damas, velho. Meu nome é Lucas Moura. Meu nome é Gabriel Moura. A gente veio fazer o hashtag Jim Socorre, que é tipo um FAQ amoroso, onde vocês mandam perguntas e a gente dá conselhos. Você começa a dar o seu primeiro conselho. Essa aqui é da Fernanda, como ser notada, mas pelo... Não tô nem ideia, como ser notada, mas pelo crush, mas não parece muito oferecida. Ah, entendi. Como ser notada pelo crush, mas sem parecer muito oferecida. Hashtag help. Não sei. Você quer ser oferecida? Não, assim, você não pode também ficar, tipo, jogar, mostrar, deixar muito claro pro menino que você quer. Eu acho que é realmente. Se eu chegar assim no gatinho, e aí vamos fechar, é uma coisa meio oferecida demais? Giovana, não seja, não faça o seu exemplo, gente. Não seja igual o Giovana, ela faz isso. Brincadeira, eu não faço isso. Eu concordo com o Gabriel também, eu acho que você tem que jogar o seu charminho. O olhar, eu ouvi isso de um arroba aí, que o meu olhar é muito, muito marcante. Então, vocês usam o olhar de vocês, entendeu? É o perigo, entendeu? Vai, e você, Lucas? Vocês falaram tudo, eu vou falar com o que? Acabou, então, próxima. Você concorda com a gente? Eu concordo muito demais. Como descobrir se o crush está te traindo? Bota um GPS nele. Calma, gente, essa pergunta tá errada, então. Porque crush não é uma pessoa que você tem um compromisso. É, eu pensei nisso, mas daí eu falei... Então, minha querida, ele não está te traindo. Ele pode pegar o que ele quiser, ele é solteiro. Se ele é seu crush, talvez você não seja a crush dele. Enfim. Vai lá, Gilbara. Como esquecer o crush, mesmo vendo ele todos os dias? Ah, muda de colégio. Deve ser o seu colégio, você vê todo dia. Ou não, ou esquecer o crush, arruma um crush novo. É, é uma boa, é uma boa, é uma boa. Por exemplo, às vezes você tem um crush da sala e tudo, tá? Então, arruma outro, assim, né? Vê um mais bonitinho, mais legal. Na escola e tal. E você vai esquecendo aos poucos. Não é uma coisa que você vai, tipo, nossa, hoje eu vou esquecer. Faz uma meta. Ah, e hoje não vou ver o Instagram dele. Deixa o natural também, daqui a pouco você esquece. É, gente, eu acho que o tempo é o melhor momento. Ou não esquece, luta por ele. Muito bom. Vai, é uma boa. É sangue do meu sangue. Próximo conselho é você, Gabriel. Estou gostando do meu melhor amigo, só que ele assumiu que é gay. O que eu faço pra parar de gostar dele? Você não para de gostar dele. Continua gostando dele, mas como amigo. Como amigo. Nossa, Gabriel, você é muito conselheira. Eu vou começar a te pedir conselho. Ah, como você não me pedisse. Ai, que falsa. Bom, eu era afim de um cara, só que aí ele me deu um fora. E agora ele fica me chamando todo dia, tentando puxar assunto, querendo outra chance. O que eu faço? Siga do seu coração, gato. Você não tá ajudando nada, Luga. Siga do seu coração. Sério, porque se nega, se nega, se ela ainda gosta dele, dá outra chance, velho. Deixa eu ler de novo, só pra eu ver uma coisa aqui que incomum comigo. É que eu tô pensando. Não, não. Depois eu te falo quem é. Gente, eu acho que o mundo dá voltas, então tudo tem seu tempo certo. Às vezes, não é que ela te deu um fora, às vezes não é o momento certo. É, mas ela descobriu o amor agora por ela. É, e você tem que, tipo, dar uma chance, entendeu? Ou ela também tem que ver, por exemplo, e se ela não sente mais nada por ele. Então deixa pra lá. Então deixa pra lá, tipo, fala assim. Foi o que eu falei, foi o que eu falei. Tem que ser claro, tem que deixar as coisas claras. É essa, minha filha. Vai, você, Lucas. Não, eu vou deixar essa pra você. Tá bom. Essa é difícil. Se você se apaixona por um menino e depois se apaixona pelo melhor amigo dele, e você está apaixonado pelos dois, o que você faz? Então você não tá apaixonada, filha. Você tá... É, você tá realmente curtindo. Gente, não usem a palavra apaixonar errado. Apaixonar é quando você ama alguém, você não consegue viver sem. Agora, você gostar de alguém, gostar um pouquinho, assim, é porque você tá curtindo a pessoa, entendeu? O importante é que você não tá apaixonada por essas duas pessoas, porque você não se apaixona por duas pessoas. É, você tem que ter muito cuidado também, porque você pode mexer com a amizade dessas duas pessoas. É verdade, dos dois e da dela. E eles podem, tipo, virar contra você, entendeu? Realmente. Passa pro terceiro. Meu Deus, vocês me dão um livro pra eu ler, velho. A mãe não me deixa namorar. Estou conversando com um garoto que sou super apaixonada e ele também gosta muito de mim. Mas sempre que ela pega no celular, ela bloqueia ele e apaga o número. E eu morro para pegar de volta e voltar a falar com ele. O que eu faço? Então, olha... Aí você tem que conversar com a sua mãe. É, você tem que saber por que a sua mãe faz isso. Talvez a sua mãe esteja fazendo isso porque ela sabe alguma coisa desse garoto que ela não quer te falar. Sei lá, vai que ele é envolvido com coisas erradas. Aí ela não quer o seu contato com ele. Não, por que você pensa tão bem? Que a sua... Eu fico repetindo a minha vida. Eu acho que ele tá certo. Mas a melhor coisa é você ter uma conversa franca com a sua mãe. Explica pra sua mãe que você gosta tanto dele, tipo, e pergunta o motivo dela fazer isso, entendeu? A Giovanna podia levar os conselhos da tua vida dela, né, tia? Porque ela não te escuta em nada. Eu não escuto a minha mãe? Mãe, o quê? Oxi! Escuta, tia, por acaso. Eu escuto? Eu escuto, mãe. Fala a verdade. Gente, isso aqui foi aquele momentinho de tela cinza, de conversa fora da luta do vídeo. Ah, Gabriel, ele quer saber mais da minha vida do que eu. Nossa, essa sou eu, essa sou eu. Eu vou ler pra vocês e eu quero dar o meu conselho. Eu gosto de conversar com o menino. Ele me faz bem, enfim. Mas ele é muito meloso, sabe? Como eu faço pra dar um meio que, tipo, chega pra lá, sem magoar, gosto dele, mas não desse cuti-cuti. Cuti-cuti é muito ruim. Sem esse cuti-cuti. O que eu acho, assim, eu já lidei muito com um desse tipo na minha vida, assim, porque eu sou muito, tipo, assim, não, nossa, nossa, Giovanna, queresão de gelo, não, gente. Mas eu sou muito desapegada e tudo. Giovanna, imagina. Eu me enjoo fácil, assim, quando a pessoa já vem muita melosidade. Não, tem gente que vai abraçar a Giovanna e fala, nossa, você tá carente? Não faço mais isso, eu aprendi a amar, eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar. Imagina uma pessoa ficar, tipo, ai, quando você acorda, ai, bom dia, bebê. Aí depois, boa tarde, bebê. Não, meu mel. Boa noite, meu mel, cremosa. Ou você mandar pra ele, assim, ó, eu preciso do meu espaço, entendeu? Eu acho que a Giovanna tá certa, porque, assim, cada um tem que saber respeitar. O espaço do outro. É, respeitar as diferenças. Você tem que respeitar a diferença dele, que ele é meio meloso, mas ele também tem que entender que você não quer todo esse negócio de mel dele, né? Mas é claro, carinho é bom, carinho é ótimo. Só tem que ser na medida certa. É, tudo demais é ruim. Bom, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Lucas não abriu a boca até o começo do vídeo. Não, é assim. Vocês falam muito bem, daí eu fico, é isso aí mesmo. Entendi. Ouve os meus amores, se inscrevam no canal, curtam, enchem os comentários e falem se nós somos bons conselheiros. E se vocês querem vídeos novos com ele, com ele, com ele, com ele. E é isso, beijo. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.